Se paz há mais doce, me deres gozar Se dor há mais forte sofrer Ou seja, o que for, tu me fazes saber Que feliz com Jesus sempre sou Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus Meu Senhor Amém 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 Embora me assalte o cruel satanás E ataque e convins tentações Ó, certo eu estou Apesar de aflições Que feliz com Jesus Que feliz com Jesus Sou feliz com Jesus São feliz com Jesus A fim do meu anseio E o meu salvador em breve virá me levar Aos céus onde vou para sempre morar Com os remidos dados do Senhor Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus Sou feliz, sou feliz Eu sou feliz com Jesus Sou feliz, sou feliz Eu sou feliz com Jesus Sou feliz, sou feliz Eu sou feliz com Jesus Sou feliz, sou feliz Eu sou feliz com Jesus Eu sou feliz Eu sou feliz Sim, eu sou feliz 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 com Jesus Eu sou feliz 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 Feliz com Jesus Eu sou feliz